Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre Baixo Holanda Janine, esse é o de 5 cordas, é um produto com acabamento muito bom e excelente qualidade. Ele tem o tampo em spruce, a lateral e o fundo em sapele, o braço é um braço enato, a escala em rosewood, tem tarraxas brindadas e cromadas, coisa muito bem feita, tem 22 trastes em alpaca, a cordeira centinado fosco, saídas aqui, dá para ver aqui, P10 e XLR balanceada, deixa eu ver mais, tem um afinador, aqui ó, possui afinador, com botão de médio, grave e agudo, também com o botão phase, e com o botão com a chave presens ou prezes, posso falar mais, captação piezo, gente, é um monstro, é um baita Baixo Holanda, muito bem feito, com excelente qualidade, você vê, pelo tipo, tem madeira que usava, piscuça, sapéle, o rosewood, que é o jacaraná, o nato, né? Então, esse é o Baixo Holanda de 5 cordas a Janine, tá ok? Tchau, tchau.